Meu nome é Hugo de Oliveira, sou instrutor da Moto Amiga, de acordo com a Honda A gente vai passar para vocês aqui um breve relato de como se comportar numa motocicleta Fazendo alguns exercícios básicos aqui no nosso curso de pilotagem Então, primeira coisa para você sentar na sua motocicleta Uma dica muito importante é segurar o freio dianteiro Para evitar que a motocicleta fuja do seu controle Tirei o descanso, sentei na moto Então, procurar sentar no centro da motocicleta Bem aqui no meio, para que você tenha um controle de equilíbrio maior Isso independente de altura da moto e peso, tá? Você vai conseguir ter mais firmeza nesse controle Colocar o pé, ó, não o tempo inteiro em cima do freio Porque você não precisa estar freando o tempo todo Então, vai ó, a famosa folga do acelerador Tirar essa folga com o seu polegar Mantendo o seu punho em paralelo com a mão Para que você tenha mais firmeza na hora de passar a marcha Então, liguei a minha motocicleta Olha, já tenho controle melhor e mais firme aqui Passei primeira marcha Como é comum, a maioria já dá a saída na sua motocicleta dessa maneira errada Certo? Mas a gente vai ensinar justamente o contrário Pé esquerdo no chão, pé direito próximo ao freio Porque caso você solte a mão Ou alguém que vá subir na sua garupa Tenha o desequilíbrio Você está com a sua motocicleta firme no chão Preso ao freio traseiro Ok? Então, vamos ligar a moto novamente E vou dar a saída com mais suavidade Primeira marcha Posso não usar mais a interagem Postura correta Pés apoiados na pedaleira Olha só Mão firme no guidão Ainda estou na primeira marcha Vamos trabalhar para a segunda O alto, certo? Controlando a aceleração com maior firmeza Então, vou acelerar um pouco mais Fazendo a curva Mantendo os joelhos Pressionando o tanque Pés apoiados nas pedaleiras Olha só Vou entrar no exercício, ó Lá o títulos Controlando apenas a aceleração Ó Sem precisar usar frente Nem entreagem Fazendo a visão periférica Observando tudo o que acontece Ao meu redor Certo? Mantendo o lugar Mantendo o lugar Vou trocar de lado A direita Muita gente tem Esse medo do lado direito Mas quando você começa A ter controle no equilíbrio Você vai conseguir fazer Com que a moto Obedeça ao seu comando Certo? Olha só Levantar a cabeça Para observar O mais adiante possível Principalmente na hora da curva Olhar o último cone Observando a distância Que eu consigo sair Com segurança, ó Do lado Do outro Agora na frenagem Eu vou mostrar Para vocês A maneira Errada De frear Como a maioria na rua Ainda faz Não usa o freio Dianteiro Corretamente Tem medo De usar o freio Motor Corretamente Então A gente vai fazer Usando a embreagem Reduzindo marcha E travando o freio Traseiro Vocês vão observar Que a moto Vai inclinar E eu vou perder Um pouco do meu equilíbrio Tá? E na segunda Eu vou fazer Corretamente Usando os três freios Deixando a moto Realmente parar Sem reduzir E sem deixar O motor morrer Ok? Uma observação Importante Por que Que eu não uso Retrovisores E os faróis São apagados Temos um espaço Fechado O retrovisor É para que você Propriamente Seja obrigado A usar a visão Periférica Levantando o olhar E observando O tempo inteiro Tudo que está Acontecendo Ao seu redor Ok? E o farol É por uma questão De saúde A luz refletindo Nos olhos Olha só Então Eu dou uma Derrapada grande Você observa Reduzir Não deixei a moto Morrer Pelo vício Da pilotagem Errada Tá? Mas aí ó Já continuo Em primeira Vou tirar o meu pé E vou sair Agora eu vou fazer A frenagem correta Olha só Acelero E freio Sem deixar A motocicleta Morrer Observe Que agora Eu vou soltar Os freios A moto vai Voltar a sua posição De descanso Então Usei o acelerador Voltando Freio o motor Usei o freio Dianteiro Com os quatro dedos Que a gente tem que acabar Com essa mania De dois dedinhos Né? Senão não vou conseguir Ter firmeza E travando O freio traseiro Não deixei Reduzir a moto Né? Não reduzi A moto travou o motor Vem aqui pertinho Para você ver ó Embreagem A moto continua Em marcha Não vai ter problema Nenhum ó Vai funcionar Normalmente E eu vou Passar Para a primeira Marcha Para a gente sair Ok? Vou fazer mais uma Freio Sem deixar A motocicleta Morrer Vou soltar Os freios Ela vai descer De novo Continuo na segunda Marcha Primeira Para que eu possa Dar saída Novamente Ok?